Percy Jackson. Sim, gente, Percy Jackson, a série do Disney Plus, vem aí. E eu, Renato, vim trazer pra vocês aqui no Instante 35, sim, o meu relato de releitura do primeiro livro. Percy Jackson, o ladrão de raios, que foi o quê? Mágico. Sensacional! Então, vamos lá! Sim, gente, eu já tava querendo ler o primeiro livro faz muito tempo, muitos anos. Porque, sim, acreditem, eu fui ler o livro do Percy Jackson depois do lançamento do primeiro filme. Foi há 84 anos. Então, eu assisti o primeiro filme e, sim, gente, eu amei o filme, eu achei sensacional aquela história. Quando eu li o livro, gente, eu quis jogar o filme no lixo. Lixo, lixo, super lixo. Sim, por quê? Porque, assim, o filme é legal pra quem não leu o livro. Mas, pra quem leu o livro, gente, vê que eles cagaram no livro, né, gente? Ah, que nojo! É verdade? É verdade! Sim, gente, foi daquele jeito porque, pra quem não sabe, Harry Potter tinha acabado toda a série no cinema. E o que aconteceu? Eles quiseram pegar os personagens e deixar mais ou menos da mesma idade em que o pessoal do Harry Potter saiu pra pegar aquela criançada que foi crescendo ali com o Harry Potter e puxar pra Percy Jackson. Mas, gente, não, né? Então, vamos lá, porque, pra quem não conhece, eu vou explicar, né, Rodrigo? Porque tem gente que não leu o Percy Jackson ainda, tem gente que agora tá alcançando as idades de começar a ler. Não sabe ainda o que é o Percy Jackson. Verdade? Sim, gente. Então, gente, Percy Jackson, ele simplesmente é um filho de um dos deuses gregos. Sim, do... eu não vou falar de quem, pra não dar spoiler pros novinhos. Mas, sim, ele é um semideus. E ele descobre isso, então, porque ele sabe que ele tem dislexia, ele não consegue ler as letras. As letras vão embaralhando, porém, em grego antigo ele consegue. Sim, e vem monstros atrás dele, ele sabe que ele é um semideus. E ele vai pro acampamento meio-sangue. E com o Groover e com a Annabeth, ele vai ter toda essa aventura pra recuperar o raio de Zeus. Que, sim, Zeus acha que foi o Percy que roubou. Então, tem toda uma mitologia, toda uma aventura sensacional envolvida nisso daqui. E, sim, a série do Disney Plus vai lançar aí em dezembro. E eu pensei, por que não releer o livro agora pra lembrar, pra assistir a série e falar Ah, isso tá certo, isso tá errado, como todo mundo vai fazer, não é verdade? É verdade, então, eu releio. E o pessoal tá falando, assim, que pelo trailer, assim, muita coisa que faltou nos filmes tá muito melhor na série. Sim, Rodrigo, eu reli isso daqui uns dias antes de estrear o trailer final. E, gente, nossa, sensacional, gente! Aí, assim, eu reli e eu lembrava, assim, do básico, né, gente? Até porque eu vi mais os filmes do que li o livro. O livro eu li uma vez. Mas, assim, explica pras pessoas que tem toda uma mitologia, toda uma história por trás, que tem um acampamento meio sangue. Já expliquei! Não, tu só falou que ele é filho de Deus grega. Eu já falei, mas vamos falar de novo, gente. Tem toda a mitologia grega por trás desses monstros. Só que, hoje em dia, eles vivem em cima da América, né? Dos Estados Unidos. Então, eles são disfarçados de outras coisas e tudo bueno. Mas não é isso que eu falei, Renato, explicar que tem um acampamento meio sangue. Mas eu só expliquei, Rodrigo! Mesmo hoje tu tá prestando atenção. Eu tô prestando atenção. É que eu não quero dar todo o spoiler pra quem não leu. Mas só esse negócio básico, porque, por exemplo, assim, ó, que nem quando tinha o... No filme velho, tinha um acampamento meio sangue, mas, por exemplo, no acampamento meio sangue, eles vestem camisa laranja. No filme velho não tinha, na série a gente já viu a camiseta laranja. Então, vocês ouviram, né, gente? O Rodrigo já explicou esse detalhe pra vocês. E muitos outros, como, por exemplo, eles tinham cerca de 12 anos no início do primeiro livro. E no filme eles já tinham 16, 17. Nada a ver, nada a ver. Então, assim, vamos lá, porque, gente, quando eu comecei a ler, eu me lembrei de muita coisa que tinha me escapado. Até porque, como eu ia falando, eu assisti mais os filmes. Mesmo depois de ter lido, eu já assisti o filme algumas vezes. Porque eu sou dessas pessoas que vê o filme várias vezes. Então, muita coisa do filme tava na minha cabeça que não acontece no livro. Então, quando eu fui relendo, meu Deus, como o filme me enganou esse tempo todo, né? E fui relendo, principalmente aquela parte que tá no trailer, que eles vão naquele parque aquático, que o Porcelana Bat, eles ficam naquele barquinho lá do Timão do Amor. E tem muitas outras coisas bem legais. E o cachorrinho que fala pro Groover as coisas, o caminho pra eles seguirem. Aquela parte que ele sobe lá naquele elevador gigante, tem aquele bicho que ataca ele e ele cai lá no rio. Todas essas partes não tinha e eu não me lembrava. E muitas outras partes, gente. Aquela parte que ele encontra quem? A Mulher das Cobras, que eu esqueci o nome. Medusa. A Medusa, sim. É totalmente diferente no livro e eu não me lembrava. Então, gente, vale a pena a releitura. Sabe, é que nem Harry Potter, que você lê pelo menos uma vez por ano. Toda vez que você lê, você vê uma coisa diferente. Exatamente. Então, releiam, gente. Você, de tal idade que leu e agora você tá mais adulto, vai se interessar, vai curtir do mesmo jeito. E ainda vai pensar em outras coisas que você não pensava naquela primeira época que você leu. E, gente, foi demais, aconchegante. De encher o coração, tá bom? E essa é a dica de hoje, gente. E outra, né? Traz pra gente bastante os temas dos semisdeuses gregos. Que pra mim é um assunto que eu gosto bastante, assim. Então, assim, pra mim fica mais incrível ainda. Eu amo mitologia, gente. Então, fica incrível. Porque eu acabo lembrando as coisas que eu aprendi na escola sobre mitologia. Acontece o mesmo com a série da Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan e as outras, né? Até porque o Rick Riordan era professor de história, né, gente? Então, ele tinha que o quê? Entreter os alunos, fazer eles prestar atenção na aula. Por isso que ele começou a escrever nos livros. Sim, galera. Então, é isso. Deixa nos comentários se vocês já leram, se já releiram. Se viram o filme antes de ler ou depois de ler. Se acharam bom, se acharam ruim. Se acham assistível. Se estão loucos pra assistir essa série como eu e o Rodrigo. Estamos. Então, vamos lá. Porque é muita coisa boa por aí. E só lembrando que ainda em novembro a gente vai ter o Instante 35. Quase um podcast com o Abigail. Que ficou bem legal e engraçado. Que a gente fala de todas as manias dos leitores. Inclusive... Como eu, como vocês. A Abigail é super fã de Percy Jackson, né? Super, sim, gente. Então, já vão deixando os comentários aqui. Que a gente vai conversar com vocês. E ela também. Porque, né? Ela é super fã e vai poder dar super mais apoio que a gente. Tá bom? Então, um beijo. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!